Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Refeitas Práticas da Vanusa e hoje eu vim trazendo mais uma delícia, um bolo simples, fácil de fazer fiz com muito amor e carinho, em especial 100 mil inscritos isso aí meus amores, a família está crescendo, graças a Deus eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu vim trazendo um bolo com recheio de maracujá e ninho, em especial aos 100 mil inscritos do canal então vamos para esse bolo delicioso, muito simples, fácil olha só, aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo 1 xícara e meia de açúcar quem gostar mais docinho pode colocar 2 xícaras 5 ovos médios 1 xícara e meia de leite quente 1 xícara de óleo vou usar 1 colher de sopa de essência de maracujá e 1 colher de sopa de fermento químico para a boca aqui na batedeira vamos bater os ovos o açúcar até ficar bem clarinho e ficar bem volumoso vou começar batendo de médio e depois vou aumentando pronto, ficou no ponto que desejamos aqui eu bati por 3 minutos agora eu vou acrescentar o óleo olha só, quem não quiser usar óleo pode estar acrescentando 5 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida aqui eu vou bater mais ou menos meio minutinho e já vamos fazer a mão do restante olha só como que fica a nossa mistura bem cremosa parecendo com a mousse e assim mesmo precisamos e eu não falei e nesse momento eu já coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus aqui a gente vai intercalando farinha de trigo e leite o leite é quente, mas não precisa ser tão quente vou acrescentar aqui a metade da farinha de trigo a metade não, um pouco menos da metade vou colocar de 3 vezes lembrando que a farinha de trigo eu já apenerei aqui a gente vai fazendo esse movimento de cima para baixo que é para a nossa massa não perder a aeração desde já meus amores se vocês estiverem gostando do vídeo deixem o like, compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixem de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos leite o restante do leite olha só, bem misturada toda a farinha agora eu vou colocar a essência de maracujá e uma colher de sopa de fermento químico para bolo vamos misturar aqui com delicadeza e olha o resultado da nossa massa final uma massa bem cremosa e leve pronto, vamos colocar nas formas olha só, eu vou usar 3 formas de 18 cm por ser de altura tem um 3, só untada e enfariada o fundo pesei aqui cada forma dessa 434 gramas já descontando o peso da forma agora eu vou levar o forno pré-aquecido e assim que tiver assado eu volto acabei de tirar o nosso bolo do forno ficou por 30 minutos a 180 graus e olha só meus amores que massa é ele essa massa é um espetáculo agora eu vou aguardar esfriar e vamos para os recheios para o nosso recheio de ninho vamos usar 3 quartos de leite condensado uma caixa de creme de leite e 5 colheres de sopa de leite em pó já vou colocar o leite condensado e o leite em pó agora é só misturar bem misturei novamente e já vamos levar ao forno agora eu vou ficar aqui mexendo fogo médio até ele dar o forno olha só meus amores ele corre lentamente e também olha só vou mostrar que ele faz blocos olha e se desmancha bem lentamente esse é o forno fica excelente para o recheio do nosso bolo eu vou desligar aqui e agora eu vou ficar mais ou menos 2 minutinhos fazendo isso aqui olha fora do fogo já fogo desligado vou colocar ali para a bancada e fazer esse processo aqui que é para o nosso recheio ficar lisinho né com um aspecto bem brilhoso bem bonito vou reservar o nosso recheio de ninho e vou fazer o de maracujá para o nosso recheio de maracujá vamos usar 150 ml de porco de maracujá eu vou bater no processador pode ser também no liquidificador pronto aqui eu bati né processei vou deixar só um pouquinho assim mais ou menos uma colher com polpa e a outra quantidade eu vou tirar os caroços vou temperar olha só levei ao fogo fogo bem baixinho não precisa mexer o tempo todo mas tem que ter cuidado para não queimar não pegar né e assim que começar a ferver eu mostro para vocês e depois de reduzir também olha só como que ele fica bem refevendo lentamente porque o fogo está bem baixinho então aqui já é mais difícil queimar olha só vejam só como o nosso maracujá reduziu olha só pronto aqui a gente tem que desligar né e colocar em recipiente e aguardar esfriar e já vamos dar continuidade no recheio pronta a nossa pasta saborizante de maracujá pronta olha gente como que reduz está aqui esfriando e agora vamos para o recheio aqui eu vou usar uma lata e meia de leite condensado duas caixinhas de creme de leite três colheres de sopa de leite em pó e 150 gramas de chocolate branco e aqui eu vou colocar já na panela vou colocar o leite em pó já para dissolver aqui bem dissolvido misturou muito bem aqui já vamos elevar o fogo quando ele começar a ferver que já estiver um pouco mais ou menos na metade do tempo de ficar pronto eu vou colocar o chocolate branco olha só o fogo está bem baixinho eu deixei aqui ferendo mais ou menos cinco minutos estava médio eu baixei agora para colocar o chocolate olha só vou acrescentar os 150 gramas de chocolate branco olha só vou mostrar aqui como que está o nosso recheio fogo baixo para médio no início eu deixei um pouco mais alto só a TPP mexendo sem parar e depois diminuir olha só como ele está cremoso e caindo em blocos olha esse é o ponto vou desligar o fogo a gente vai colocar no recipiente vou aguardar esfriar eu vou continuar mexendo também ali na bancada para esfriar porque a panela continua cozinhando nosso recheio totalmente frio eu deixei em temperatura ambiente não foi a geladeira e olha só a nossa partinha de maracujá como ela ficou bem grossa pronto o nosso bolo todo certinho olha só a massa ficou maravilhosa só que eu fiz para colocar três recheios na minha mente eu estou tão emocionada que era três bolos mas não teria que ser quatro então um desse aqui eu vou partir ao meio mas está tudo certo o nosso importante é que o nosso bolo vai ficar maravilhoso olha só o nosso recheio de maracujá eu levei no congelador por 15 minutos para dar mais uma firmada porque ele estava em temperatura ambiente olha só e aqui gente eu achei que não ficou tão azedo do pontinho que eu queria eu coloquei mais uma colher de sopa da polpa sem cozinhar agora pegar assim sem o caldo vou usar esse prato eu vou começar colocando um pouquinho podia ser de coco ou maracujá olha só coisa mais linda aqui meus amores eu fiz uma calda para molhar o bolo 120 ml de água com três colheres de sopa de leite condensado podia ser leite também aqui mas eu coloquei água e agora vamos colocar o nosso recheio de ninho vou colocar este aqui e agora eu venho com o nosso recheio de maracujá que delícia quem não quiser fazer no acertado pode fazer na forma com o plástico por dentro agora eu vou colocar vou amendecer novamente pronto meus amores agora a última fatia agora eu vou cobrir aqui vou levar à geladeira e amanhã eu volto para a gente confitar o nosso bolo bolo na geladeira agora vamos bater 200 ml de chantilly bem gelado e olha só acabei de bater tem que ficar assim pronto agora é só tirar essa tátua agora eu vou passar essa tátua para dar uma gelada aqui no bicho cheio vamos colocar aqui no nosso vamos começar aqui gente como muitas pessoas sabem eu não sou boleira e nem sou muito de confeitar tá bom eu faço sempre bolinho simples do dia a dia pronto vamos colocar aqui bem certinho o símbolo ai gente que coisa mais linda eu vim aqui sim meus amores ai que maravilha gente tá tão calor e assim ficou o nosso bolo em agradecimento a Deus primeiramente a todos vocês olha meus amores que coisa mais linda meus amores eu estou muito feliz a família cresceu e já somos 100 mil inscritos eu estou aqui para agradecer a Deus primeiramente que me deu essa oportunidade de chegar e crescer e eu espero em Deus sempre que o canal cresça muito mais estou aqui para falar que quem tem um sonho um objetivo que siga coloca Deus sempre na frente em primeiro lugar deixa os maus comentários aqueles comentários que desanimam que a gente sabe que sempre tem deixa de lado entrega nas mãos do Senhor e pede a Ele com toda força com todo o coração que Deus faz acontecer tá bom meus amores então quero agradecer em primeiro lugar Deus gratidão Senhor por essa oportunidade e também a todos vocês meus amores que são todos especiais aqui no dia a dia comigo sempre a todos que já estão que estão chegando muito obrigada a todos de todo o coração fiz esse bolo com muita amor e carinho um bolo simples mas com o valor imenso tá bom meus amores então é isso muito obrigada muito obrigada a todos de todo o coração muito obrigada meu Senhor por tudo agora vamos comer um bolo delicioso mas olha gente que coisa mais linda eu estou apaixonada porque eu mesmo fiz esse bolo e ficou super lindo e com certeza muito saboroso olha só meus amores que coisa mais linda vou mostrar vou mostrar aqui para vocês que coisa mais linda ficou olha só nosso bolo vejam meus amores e essa fatia de bolo eu ofereço a todos vocês de todo o meu coração muito obrigada meus amores sempre 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 gratidão a Deus e a todos vocês a pena que vocês não podem cada um aqui comer um pedacinho desse bolo comigo seria excelente meus amores que massa maravilhosa olha só humm um escutado muito saboroso humm fofíssima olha que estava na geladeira que aqui está calor demais muito calor mesmo meus amores que eu tentei a falar depois de tudo que eu falei o nosso bolo ficou maravilhoso ficou um espetáculo bem fofinho também ficou estruturado saboroso não ficou nada enjoativo ficou tudo no ponto certo e deu tudo certo meus amores aquele filozinho na barriga assim mas de emoção mesmo em todo o coração mas o bolo ficou um espetáculo então meus amores a receita está em passo a passo é como eu sempre falo tudo que eu faço é com muito amor e carinho quero agradecer todos vocês novamente de todo o coração que continua crescendo aí a família estou muito feliz só tenho a gratidão a Deus e a todos vocês é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam essa delícia meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau